Sejam todos bem-vindos ao canal do Profissório Amar. Pessoal, essa é a nossa playlist de eletromagnetismo. Essa já é a aula de turno 9. Tem o de hoje, Take Lens, fora daí. Precisa? Vamos para a aula. Antes de ir, não se esquece. Se inscreve no canal, compartilha seus amigos, deixe seu like e aperta esse sininho aí. Aperta esse sininho aí, você vai conseguir receber as notificações todas as vezes. Vem, vamos embora para a aula. Vai ser massa pra caramba. Vem comigo. É isso aí, meu povo. Bora, 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 bora pra aula. E hoje é dia de Lady Lance. E fora, vem? Vem, vamos lá. O que é a tal da Lady Lance? Veja só. Daqui a pouco você vai lembrar de uma música sertaneja. Cuidado? Fica na aula até o final que você vai ouvir um... Essa Lady Lance foi feita de... Ou melhor dizendo. Música sertaneja. Uma dúvida famosa. Feita por causa dessa lei. Sério. Nós temos aqui, nós temos um imã. Imã. Este imã está no norte-sul, de polo magnético. E eu tenho ali uma espira. Veja só. O que acontece? Fuxo sempre as linhas de indução saem do norte. Se vão para o norte, o que acontece? Quando chegar nessa espira, eu aproximar essa espira, Eu vou conseguir verificar que nesta espira terá a variação do fio magnético. Desta forma, eu posso observar que vai acarretar em sentido. Ou seja, uma corrente elétrica induzida. Ou induzir uma corrente elétrica. Um movimento do imã espírita. Desta forma, veja bem. E zero, e zero. Está vendo o movimento? Esse movimento, a gente lembra a letra M, certo? Exatamente. É um sentido anti-horário. Anti-horário é M. M é norte. Então, o que acontece com o norte com o norte? Há uma repulsão. Repulsão. Certo? Se tem uma repulsão, sempre tentando impedir a causa. Beleza? Aproximou, vai ser o norte. Mas o imã é norte. O que eu vou fazer? Aí, novamente. Se ele vai empurrar, vamos afastar esta espira. O que vai acontecer com o fluxo? Vai diminuir. Vou formando, então, lá dentro, a gente no sentido horário. No sentido horário, lembro da letra S, de sul. Só que o imã é norte. O que eles vão fazer? Vão tentar se aproximar mais uma vez. Então, olha só. Se eu já tenho esse campo magnético de P, eu vou ter uma corrente elétrica induzida P0 nesse circuito aí, vai gerar, consequentemente, um campo de P0. Outro campo vai se opor à variação do campo magnético. Se opõe. Se opõe. Ou seja, lembra dessa equação? Bacos. Veja só. Ele vai ser constante. Se ele vai ser constante, isso aqui é o vetor P. Eu vou ter uma vez. Resultante. Portanto, lá naquele B, esse Bzinho vai ser a minha peso. Tudo bem? Perfeito. Resultante de quê? O C. Resultante vai ser a soma desse campo magnético, mais o campo magnético que já existe no ímã. Então, também vai ser constante. Se ele é constante, se eu aumentar 1, eu tenho que diminuir. E se vessa. Observe. Vou afastar. Vai ter P0. O que está acontecendo? P0 está aumentando, e o B está diminuindo. Portanto, antes, você vai ser a soma. Quando eu aumento 1, o outro vai diminuindo. Certo? 0 aumentando, o B vai diminuindo. Sempre constante. Então, o fluxo diminui. O fluxo diminuindo, P0, mesmo sentido de B. Beleza? Mesmo sentido de B. Portanto, esse camarada que está aqui, ele vai ver o SU. Enquanto que esse outro camarada vai ver o contrário, seja, norte. Tá? Sentiu? Beleza? Guarda isso. Vamos agora aproximar essa espira. Não. Já tem o campo P, inicial. Vou ter a restante aqui. se eu aproximo a espira do imã, o imã da espira, vou aumentar o fluxo de zero. Tanto zero, que é o campo induzido, aumentando assim o fluxo. Portanto, vou observar que, sendo constante, se um aumenta, o outro vai diminuir. Certo? Beleza? Esse é o resultado. P zero, sentido oposto de D. Então, esse indivíduo que vai ver morte. Você viu como ele ficou? São, tipo, se aproxima ou se basta. É sério, né? Isso. Sendo assim, resumindo, resumindo, ó, vamos pensar. Tem aqui um campo que ele está saindo daquela pontinha, eu vou trazer uma espira e vou fazer a função. Aqui, estou aumentando o fluxo. Se eu estou aumentando o fluxo P0 e o B no sentido oposto. Portanto, P0 no sentido oposto vai formar o norte. vamos para frente. Vou, 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 até que chegue ao seu diminuindo o fluxo. No momento que ele diminui o fluxo, esse P0 e B vão ter o mesmo sentido. Se tem o mesmo sentido, isso aqui. Então, aqui na sul com o norte. Retornando, no meio vou ter um fluxo constante. constante nós já percebemos que vai ser zero. E aí eu tenho aquela senoide de novo. Aquela senoide que você viu na aula de número 8. Beleza? Simples. Agora você vai se surpreender com a música que você tem. Olha só. Você conhece essa banda aqui? O que eles estão cantando aqui? Eles estão cantando exatamente essa música. Quando a gente fica junto, tem briga, se separa, saudade. O que tem a ver com o Leite de Lentes? Quando você aproxima o ímã da espira, a espira vai ficar junto. Não vai ter briga. O que ela vai fazer? Vai expulsar o ímã. Quando o ímã estiver longe, a espira vai ter saudade. Tendo saudade, ela vai aproximar novamente o ímã. já quando o ímã chega próximo, a espira fala assim, você briga, fica junto, para, separou, saudade, retorna de novo. Você consegue observar aqui? Vai, vem, vem, Induzindo. Beleza? Vamos ver um exercíciozinho, bem simples, um exemplozinho? Olha só. A figura representa um arame de metal que circula imerso em campo magnético P de direção P perpendicular ao plano contente. Fixamos a extremidade Y do arame e deslocamos a extremidade X na situação. Assim, podemos afirmar que vai ter cinco análises. Primeiro, não haverá corrente que o fluxo magnético fica limpo. Isso aqui. Percebe que você travou o Y atualmente, travou o Y e o que está acontecendo? Está diminuindo a área. Então, não haverá corrente que o fluxo magnético fica limpo. Assim, surgirá corrente induzida no sentido horário e o fluxo magnético está aumentando. Também não é verdade. Surgirá corrente induzida no sentido anti-horário. O fluxo magnético está aumentando. Também não ocorre isso. Finalmente, surgirá corrente induzida no sentido horário. O fluxo magnético está diminuindo. Não ocorre isso. Finalmente, surgirá o fluxo diminuindo. Surgirá corrente induzida e o fluxo diminuindo é zero no mesmo sentido e B. Surgirá ou seja, nessa situação esse item está correto. Agora, surgirá corrente induzida no sentido anti-horário. Está no anti-horário? Sim. Porque o fluxo magnético está diminuindo. o fluxo de indução desse processo dessa forma está correto. Isso é a lei de lentes. Isso tem que causa de ação de lentes. Parado e saudável. Agora, vamos lá para rede farda. só para complementar como é isso aqui e a força magnética para cá nessa outra posição a força magnética para cá essas outras percebe que a força magnética está sendo uma força estéreo. Agora, a força de cima. Fora daí. Fora daí. Veja se esse exemplo aqui não se lembra de lentes. Lembra? Eu aproximo o ícone para modificando afastado sul próximo forte. Certo? lá de cá forte produz a cor induzida bastante variação aqui. Certo? Vem comigo. Além de falar do que eu quero que você entenda é simplesmente essa frase. A força eletromatriz média induzida é diretamente proporcional à rapidez com que o fluxo magnético varia com tempo. Varia com tempo razão. Se eu tenho uma razão essa força eletromatriz é a variação em razão do tempo. Lembra? A variação do fluxo é o fluxo final menos o potencial. agora esse sinal negativo é para obedecer a lei de menos. Isso ajuda. Simples, né? Espero que eu tenha ajudado. Espero que você tenha gostado da aula. Espero que você tenha aprendido. Espero que você tenha se sentindo à vontade de pesquisar mais. Lembre-se, esse canal e vamos estudar. Então, deixe seu like, compartilhe os amigos e vamos estudar. Bora, bora, galera. Ó, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Ainda tem aula 10, hein? 11 e 12. Tchau. Tchau.